Caipiras, a missão de hoje é defender os vingadores que foram pegos pelo Thanos e salvá-los de um mega tsunami. A missão de hoje, Caipiras, é proteger os vingadores do maior inimigo dele, o Thanos, rapaz! Rapaz do céu, exatamente, Coruja, a gente recebeu aqui uma missão de última hora e urgente, na qual o Thanos está super poderoso, ele coletou todas as pedras do tecido que ele precisava coletar, aquelas pedras malucas dele, sabe? E ele tá gigantesco, ele tá muito forte e capturou os vingadores, pelo menos a maioria deles, alguns fugiram e foram chamar a gente pra resgatar, só que aí que tá, Coruja. Aí que tá, é o Thanos, né? Ah, não, eu sei o que você falou, ah, não, não. Você já sabe, né? Posso mandar. Hoje vai vir mais um tsunami, mais um tsunamizão, mas aí que tá, o tsunami de hoje é completamente doido, completamente diferente, eu não sei do que que é, a gente vai ver, ninguém sabe, só que aí que tá, Coruja, os meteorologistas estão falando que é o pior tsunami que já veio até agora, não sei porquê, não sei o que vai ser, mas tudo bem, vai vir um tsunami gigante. A nossa missão, então, é proteger os vingadores o mais rápido possível, que eles estão todos feridos e machucados, estão aqui capturados, e o Thanos tem um bando de escravinhos que ele conseguiu pegar pra ele, que são tipo mini Thanos e eles vão lutar contra a gente, então, filho, bora! Bora, rapaz, só que aí que tá, tem que tomar muito cuidado, porque é o Thanos, e com certeza o exército dele deve estar do lado de fora de si. Vou abrir, ó, aberto. Ó, espadona, nem carmona, só a espadona, ó o tamanho dela aqui. Pega, Hulk! Mano, o que aconteceu? É melhor você se avastar dele, sai de perto. Por quê? Não é legal ficar perto do Hulk, não. Não, o Hulk tá meio ferido, calma aí, olha o Tony Stark. Nossa, mano, o que aconteceu com ele? Não, o que que é isso? Que é um anãozinho atrás de você? Que é isso? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Socorro! Meu Deus, ele quase me matou, eu tive que abrir fogo. Meu Deus! Pode abrir fogo, Tzzy. Socorro! Pode abrir fogo, pode abrir fogo, abrir fogo, abrir fogo, Tzzy, abrir fogo! Meu Deus do céu, mano, eles estão muito fortes, consegui matar, e você? Ai, meu Deus, eu consegui matar dois, na realidade. Um quase me matou, eu tive que dar um tiro nele, rapaz, eu troquei porva nele. Rapaz, fortes, mano, só quem que tá? Tem mais pra cá, e olha o tamanho do Thanos ali no meio. Meu Deus, ele mesmo. Thanos! Peita nós! Olha o que eu vou fazer, Coruja, eu vou chamar a atenção, aí você vai atrair eles. Peita eles, seus filha da mãe! Sai fora do meu amigo, sai fora do meu amigo! Cuidado! Ai, você deu um tiro em mim! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Ai! Sai fora! Sai fora da mãe! Anãozinho forte, caramba! Ai, socorro! Sai fora, sai fora, sai fora! Sai fora, nãozinho! Sai fora! Nossa, ele joga a gente longe! Caraca, mano! É muito bom, rapaz! Essa dose é muito boa! Meu Deus do céu, Coruja! Mano, agora eu sei porque os Vingadores foram pegos, porque eles são muitos! Ali que tá! Eu vou dar tiro de longe, ele vai vir doido, quer ver? Vem doido! Vem doido! Pra! 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 Eu vou pra cima! Não tô aguentando, não! Vem cá, Thanos! Anãozinho! Vai por trás! Pega ele! Pega ele! Eu tô pegando! Eu tô pegando! Ai! Não vou matar, não vou matar! Sai fora! Eu quase morri, eles são muito fortes! Ninguém... Ninguém para pra minha 12! Ninguém vai me enfrentar com isso aqui, ó! Quer ver? Ó! Vem cá, rapaz! Vai sim, vai sim, vai sim! Vai nada! Vai nada! Você sentiu? Sentiu o poder? Nossa, a 12! Eu também vou vir! Vem, Thanos, pequenininho! Vem, Thanos! Nossa, que tiro foi esse? Que balaço! Ah, moleque! Forças especiais! Somos as forças especiais do Minecraft! Só que é que tá! Tem que matar os... Ai! Cuidado, cuidado! Não! Não! Tirou daqui! Ah! Peguei de novo! Peguei! Eu sou top, rapaz! Eu sou top! Isso aí! Isso aí! Tamo conseguindo! Tamo conseguindo! Só que cadê um outro... Tem mais Thanos ali, sim! Tem mais Thanos! Tem mais Thanos! Calma aí! Porva neles! É porva! 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 Essa que não é fala! É porva! Ah, pai! Ó, tem mais ali! Tem mais ali, ó! Vou pra cima com a espada! Esse eu vou conseguir com a espada! Ah! Não vou não! Ele bate longe! Não! Ah! Desculpa! Não! Não, não, não! Não mata o meu amigo, não! Me deu fogo! Socorro! Calma, amigo! Já pegamos ele! Calma, calma! Meu Deus do céu! Você vai bater em... Você tá maluco, Oros? Eu já tô te defendendo, cara! Foi sem querer! Ele passou na sua frente! Ele vai fazer o quê? Eita eu! Chama eu na porva! Ah, eu tô sem bala! Eu tô sem bala! Socorro! 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 Eu tava carregando, você me perdoa! Eu fui peitar ele! Eu tava carregando! Eu também fui! Eu acho que agora é a grande hora, Coruj! Agora é a grande hora! Mano, o que que é isso? É, é, é... Quebradinho! Quebrou o chão! Entendi! Nossa! Você tá ligado que o Thanos veio do espaço, né? Meio que ele fez essa arena, velho! Pra lutar contra os Vingadores! E ganhou deles ainda! Ele fez essa arena pra desafiar eles! Eu acho que na hora que ele veio do céu com tudo, assim, buf! Que nem um meteoro! Ele deve ter causado tudo isso, cara! Caraca, velho! Ah, é? Então é assim mesmo? Tá tudo bom! É? Por quê? É? O que você vai fazer? Vem me peitar agora! Vem ver se você consegue! Vai lá! Já vem cá! Tá, você vai no Rocket League? Você vai no Rocket League? Rapaz! Tá vendo na minha mão? Isso aqui é o poder! Tá! Tá com ele! Thanos! Eu desafio você na... O poder da forma! Meu Deus! Não! Não te eliminou! Que susto! Achei que você tinha caído lá embaixo! Vem cá, Thanos! Forte pra cima! Chama no espadão, Thanos! Acabou a minha bala! Acabou a minha bala! Corre! Recarrega! Recarrega! Sai, Thanos! Sai do meu amigo! Agora demorou pra carregar pra caramba com isso aqui! Sai! 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 Nossa! Que arma forte, mano! Você matou ele! Eu matei? Eu matei? Não tá mais aqui, não tá mais em lugar nenhum! Você matou ele! Ah, não tem mais! Vem, Antaninhos! Vem, Antaninhos! Ah, não! Eu acho que ele caiu... Ele tá vivo! Ele tá morrendo! Vira da mãe! Ele é imune a fogo! Ah, é? É imune? Pera! Vamos ver quem é imune agora! Não, não, não! Calma! Deixa comigo! Pode deixar comigo! Calma aí! Deixa comigo! Vai, peita, peida! Manda! Dá licença, rapidinho! É bom você ir pra trás, Si! Tchau, 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 tchau! Você é maluco! Agora, espera! Não, tô com raiva! Tô com raiva! Tô com sangue no zóio! Vai, joga! Tchau, Thanos! Eita, ele é muito forte! É? É assim mesmo? Porque é forte! Ninguém... É páreo pra mim a doce! Pronto! Morreu? Mortinho da Silva! Tá beleza! Agora vamos pegar aquele! Vem, Thanos! Ah! Você viu? Ele tem poder de... Ah! Não creio! Vem cá, Thanos! Você já era, meu amigo! Vai, 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 vai! Acho que ele tá morto! Nossa, a gente conseguiu! Só quem que tá? Cadê essa porcaria desse tsunami que não vem? Que eu não tô ligado? E como a gente vai proteger os vingadores? Porque, mano, a gente não tem muitos blocos! Você tem muitos! Eu tive uma ideia! Eu tive uma ideia! Olha só, olha só! Você já viu um esgoto? Esgoto? Sim! Então, olha só! Se você perceber, isso aqui parece... Aqueles buracão de esgoto! Sim! Vamos colocar os vingadores ali no meio! Trancar eles com alguma coisa! Quando a água vinha, a água vai cair aqui embaixo! Faz sentido! Só que aí que tá! Vamos lá, pessoal! Vamos lá! Só que aí que tá, coruja! Você precisa de blocos, mano! Você tem algum bloco, alguma coisa? É aí que tá! Eu vou ter que começar a pegar o bloco todo... Dessa arena aqui medieval! Eu vou tirar aqui, ó! Eu percebi que eu acho que a gente tá na arena do Thor Ragnarok! Parece mesmo aquela arena do Thor! Mas cadê o Thor que não tá aqui? Será que ele está voando? Será que ele... Tá com a ordem da galáxia! Ele tá com eles! Tá com a ordem da galáxia! Você que tá! Vai pegar os blocos enquanto eu vou fazendo os vingadores saírem daqui! Porque, galera, a gente vai ter que ir rápido, mano! Vai ter que sair daqui o mais rápido possível! É bom você já se preparando aí! Você vai levando ele lá pro meio? Porque eu já tô pegando os blocos aqui da arena! Eu espero que o Thor não se importe! Porque eu tô pegando tudo mesmo! Tô nem aí, rapaz! Tô nem aí! Tô nem aí! Calma, calma! Eu vou pegar um pouco da areia, Tzi! Pra colocar, tipo, no chão! Ou no teto! A areia não é buf, a areia não é bom! Colocar um pouco da areia aqui! Porque aí a gente pode usar como vidro! E tem até pedra aqui embaixo! Dá pra fazer até a... Começou a chover! Começou a chover, Tzi! Começou a chover! Sinal de tsunami vindo! Sinal de tsunami vindo! Ferrou muito, coruja! É, tipo assim, a gente tá no espaço, Tzi! Meu pai do céu! E agora? Não dá pra pegar pedra! Ah, apesar que dá até, mas... Caramba, eu tenho bloco! Não, tem alguns blocos aqui comigo! Eu tenho bastante bloco comigo! Você quer usar eles? Por favor, por favor! Cadê você? Peita, 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 peita! Vem! Vem em mim! Peita em mim! Aqui, eu tô no meio! Aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui! Toma, toma aqui! Pega a pedrona! Porque a pedrona é sempre necessário! Eu vou mandar pra você também, coruja! O melhor de todos, mano! Esse aqui a gente vai ter que economizar! Pega isso aqui, fião! E nós vamos pra guerra! Obsidian, rapaz! Boa de si! Eu vou jogar um pouco da minha munição, porque eu vou precisar de crafting table! Preciso de madeira! E caraca, tá chovendo muito forte! Dá pra ouvir até o barulho da chuva, tá bem mais alto! Caraca! Como é que a gente vai fazer agora pra esses caras serem salvos, coruja? Vamos lá, vai! Protege! Meu Deus do céu! Tá, assim... Como é que a gente pode fazer? Eu não sei, tô sem ideia! Fica tranquilo, rapaz! Fica tranquilo! A gente vai dar um jeito! Só que aí que tá! Eu preciso do vidro! Pra mim, a gente pelo menos tem um localzinho aí pra ver se o tsunami tá vindo ou se o tsunami não tá vindo, entendeu? Pra gente ter a certeza! Não, vidro eu tenho! Eu tenho vidro e grade aqui, você quer? Vidro e grade você tem? É que eu aguardo, rapaz! Eu tenho, mas eu tenho pouco assim, não é muito, tá ligado? Pode pegar, pode pegar! Pode dropar, pode dropar, pode vim cá! Vem cá, vem cá! Pega o vidrão, tá? E a grade eu tenho bastante, na realidade! Você quer grade ou não? Grade! Pode vir me ajudar a colocar grade aqui, ó! Eu tive uma ideia, ó! Vamos colocar assim, ó! Primeiro obsidian! Vamos colocar obsidian! Tipo uma grade, ó! Obsidian! Grade no meio, grade no meio! Vamos colocar tipo grade no meio, assim? Sim, sim, pode botar grade no meio! Um de grade no meio, tá bom! Vamos rápido, vai rápido, mano! Meu Deus, calma! Tá trovejando, você tá ouvindo? Tô ouvindo, mano! E pior, Coruja! Eu acho que daqui a pouco vai vim, sabe por quê? O quê? Meu Deus do céu! Quem viante do tsunami, principalmente aqui, como é um tsunami muito diferente, muito louco, talvez toque aquele alarme! Ai, meu Deus do céu! Se esse tsunami for tipo um tsunami do espaço e não for igual da Terra! Aí ferrou, aí ferrou, você tá ligado, né? Ai, meu Deus do céu! A gente tá ferrado, a gente tá ferrado! Eu vou colocar até aqui, a moça dourada, ó! Comi até uma moça dourada, porque eu já tô com medo, já, rapaz! Já tô com medo! Porque é muito grande, a gente vai ter que fazer mais alto, eu acho! Ai, meu Deus, verdade! Droga, Hulk! Por que você tem que ser tão grande? Não dá pra ele passar a raiva dele, não? Cão, seu desgranhento! Calma, calma! Ó, vamos colocar... Não xinga ele não, ele não vai ficar bom, ele vai ficar bolado! Ele vai... Hulk smash! Ele vai vir bravo pra cima de mim! Então tá, protege! Enquanto isso, Coruja! Ai, já sei, mano! E se a gente deixou algum equipamento lá no nosso lugar? É tipo assim, equipamento a gente vai precisar, o que mais a gente precisa, porque... Tá, bora! Acabou o presídio! Bora! O que que tá, mano? A gente precisa... É... Como que se fala, Coruja? É... De... Não é mais bloco, assim, blocos resistentes! Porque se é diferente um tsunami, a gente tem que fazer alguma coisa diferenciada, concorda? Não, concordo! Sem dúvidas! O que é isso? É realmente um alarme! Mano, o que que é isso? Tem um alarme! De onde você tá tocando isso? Mano, ferrou muito! Se protege, eu vou pegar o nosso equipamento o mais rápido possível! Meu Deus do céu! Ferrou, ferrou, ferrou! Desse, vem rápido! Eu vou fazer uma escada pra você! Droga! Vamos lá, Coruja! Vai, se protege! Calma, eu tô colocando a escada pra você subir, você não sai morrer! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não para essa desgranha! Oi! Parou! Nossa, meu Deus do céu! Parou o alarme? Era um alarme, você ouviu? De onde veio isso? Eu não sei! Deve ter algum lugar aqui que joga alarme, não sei! Caramba! É melhor você vir rápido, Tzi! É melhor você vir rápido! Calma, eu já vou, filho! Eu já vou no desespero, você tá ligado! Coloca aqui! Pronto, pronto! Só você subir na escada! Tá, tá certo! Eu vou se esconder junto com eles aqui, Tzi! Só vou colocar um teto! Fica com eles! Ô, Coruja! Aqui, mano! A gente tem... Deixa eu ver... Ah, não tem tanta coisa assim interessante, tá ligado? Tem mais ou menos, mano! Não sei o que a gente pode fazer! Ai, meu Deus do céu! Eu não sei o que a gente pode fazer, porque... Olha isso aqui! Eu vou ter que botar o teto ainda! E eu não tô com bloco suficiente! Caraca! Eu ferro demais! Desse ele me ajudar, por favor, rapaz! Ainda, meu filho! Calma! Caraca! Calma! O pior é que esse som da chuva tá muito alto! Eu vou abaixar ele aqui! Tira um pouco, pelo amor de Deus! Calma! Tira aí, calma! Ai, meu Deus do céu! E a gente tá ferrado! Tá ferrado demais! Calma! Tô cobrando aqui! Pronto! Cadê você que não tá vindo? Eu tô vindo aqui, filho! Mas você fez uma escada toda torta aqui! Pronto! Subi! Tá! Só que o que que tá, mano? A gente precisa proteger o teto! Antes que essa porcaria desse tsunami venha o mais rápido possível! Você tem mais algum bloco? Qualquer coisa? Coruja! O que que é isso? É o tsunami alienígena! É o tsunami do espaço! Eu sabia que havia o tsunami do espaço! É o tsunami de fogo do espaço! Vai lagar tudo! Nossa, eu já tô vendo! Não ferrou! Já tá começando a lagar! Já tá começando a lagar! Não! Temos que tomar cuidado aqui! Se quer eu quebrei! Ah, não! Ah, não, 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 não! Vamos botar alguma coisa! Calma aqui! Mano, se prepara que vai começar a lagar, Coruja! Se prepara, mano! Eu já tô sentindo você! É, eu tenho que... Eu tô sentindo que você tem que me ajudar a tampar aqui! Se não todo mundo morrer! Coloca pra mim também! Eu tô sem! Acabou! Acabou! Droga, 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 droga! Tampa, tampinha, tampinha, tampinha! Calma! Calma! Pega aqui, mano! A gente tem que improvisar! A gente tem que juntar um monte de coisa aleatória aqui! E tampar! E meu Deus! Vai lagar muito! Ferrou! A gente não vai conseguir! Não vamos salvar os Vingadores! Nossa, que vacilo, hein? Olha o tamanho desse tsunami de fogo! Episarro! Episarro! Peraí, ele já tomou tudo ali? Ele veio mais rápido do que eu pensava, Coruja! A gente tá um pouquinho ferrado só! Um pouquinho ferrado! Tirando assim que é tudo feito de madeira aqui do lado! Ferrou! Mano, será que ele consome os blocos? Não fala isso! Pelo amor deus! Eu vou embora! A gente tem que fazer uma rota de fuga! Uma rota de fuga é sempre bom! Calma, a gente vai fazer o seguinte, ó! Vamos pegar aqui! Já que os Vingadores são heróis, a gente não é! A gente foge e deixa eles! O que você acha? Você tá maluco? Eles estão machucados! Precisa de... Capitão América! Homem de Feu! Tony Stark tá machucado! Eles vão morrer! Eles vão morrer! Eu vou meter um tiro nesse tsunami! Tô nem vendo! Peita de tsunami! Tinha uma ideia! Verdade! Precisa a gente dar um tiro nele! Calma aí! Não sei! Vamos tentar! Calma! Vai, tsunami! Adeus! Acho que não funcionou! Eu vou tentar tirar por aqui, ó! Fuf! Foi? Ele não... Ele não quebra! Ah! Tá chegando perto! Não tem querer! Eu quebrei os blocos! Você atirou e ele veio mais rápido! Você tá mal... Eita! Ferrou muito! O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Atira mais! Atira mais! Você tá... Ele vai vir mais rápido ainda! Ele não tem nem teto! Tá lagando muito! O que tá acontecendo? Ai, lag! Tá lagando! Meu Deus do céu! Caraca! Vai ser uma luta contra o lag, coruja! A gente vai morrer! A gente vai morrer! Ah! Eu vou fugir! Eu vou fugir! Sai da frente! Eu vou rezar! Vou ficar no cantinho! Ai, não! 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 Sai fora! Fogo! Sai fora! Sai fora! Atirar! Abre fogo! Não! O que você fez? Ah! Tony Stark! Você tá bem! Ele desmaiou! Ele tá morto! Ele desmaiou! Você quebrou a base! Você é o cara mais burro que eu conheço do Caipiras! Eu sou burro! É pra gente fugir! Tô lagando tudo! Acabou nada! Acabou nada! Tô dando fora daí! Não! Tô pegando fogo! Eu vou morrer! Não vai dar! Não vai dar! Eu vou morrer! Ah! Já era! Já era pra mim! Caipiras! Não tem como! Nossa! Graças a você! A graça! De si não... A gente não teria chance! A gente não teria nenhum mínimo de chance! Olha isso aí! A gente ia morrer do mesmo jeito! Acabou pra nós, Coruja! Acabou! Eu só livrei o Tony Stark da dor do fogo! De morrer queimarcado! Ele morreu de uma dor! Meu Deus do céu, mano! Eu queria muito ver a visão aérea do que tá acontecendo, mas é impossível! Tô morto! Não! Calma aí! Eu vou dar até um gamote! O que aconteceu? Não! Eu acabei aqui no meio! Eu já era! Meu Deus do céu! Caipiras! Olha isso aqui! É! Não deu muito certo salvar o Vingador de si! Eu acho que ele já era mesmo! Tipo... Ferrou! Morte da silva! Estão tudo a despedir do fogo, né? É! Já era! O desafio... A gente perdeu! Perdemos o desafio! Não conseguimos salvar os Vingadores! Mas, gente! Olha só! O fogo tá consumindo tudo! Agora esse fogo vai consumir o mundo inteiro! E... Não existe mais herói aqui no Maniféu! Já era! Já era! Tudo mortinho! Mas, caso vocês gostaram do Defenda, deixa o seu like! Vamos tentar bater a meta de 3 mil likes! Lembrando! Pra você não perder nenhum vídeo no canal, se inscreve e assinala o sininho! Porque a gente vai ser legal e vai dar um tchau e... Falou, uai! Falou, uai!